Música Trago pra vocês música instrumental, experimental, marginal e tropical de Brasília. Música A história do Satanique Samba Trio gira em torno dos meus problemas e da minha raiva em relação à MPB. Eu sempre quis que houvesse um projeto que desafiasse os dogmas, que o tropicalismo e a tropicalia resolveram consolidar. E aí, depois de alguns anos de estudos de teoria musical, eu resolvi montar o Satanique Samba Trio. Começou em 2002, se eu não me engano. Ela partiu dos dejetos de uma outra banda, que se chamava Luz Bellas da Jazz Project. Eu peguei alguns integrantes da banda e formei o que vocês conhecem hoje como Satanique Samba Trio. A palavra em português, Satan, vem do hebraico Shaitan, que significa o adversário. Eu achei que seria uma boa usar esse elemento como um catalisador de contestação, que, na verdade, Satan, do meu ponto de vista, é o símbolo definitivo da contestação. Então, eu achei que seria perfeito fazer uma referência ao adversário, ao grande adversário, ao inimigo, o maior da humanidade, no nome da banda. Eu achei que seria perfeito. Eu faço a música porque eu tenho que fazer, eu não faço porque eu gosto. Ela é uma necessidade, acima de tudo. Eu preciso fazer, senão eu estarei comprando as chaves da minha loucura. Eu incorporo a música erudita brasileira, incorporo o Brazilian Jazz. No que diz respeito a influências, eu não me renovo há muito tempo. Eu continuo ouvindo Weber, sei lá, nove, oito anos. Então, assim, não ouço rádio desde, sei lá, de 91. Eu ouvia músicas de desenho animado. Era tudo que eu fazia, era ver televisão quando era criança. Comprei um ou outro disco no decorrer da minha vida, mas era tudo heavy metal farofa dos anos 80. Mais uma atitude de contestação, né? Acho que os meus pais me influenciaram só musicalmente no universo negativo, do que não fazer. Meus pais eram fãs de Novos Baianos, Tom Zé, Caetano Veloso, e eu sempre odiei. Então, foi natural para mim chegar a essa conclusão de que esses artistas deveriam ser desafiados de alguma maneira. Na verdade, eu não tenho escrúpulos em relação a isso. Eu só tenho um dissabor quando, ao me referir a essas coisas que os meus pais ouviam em casa, foi uma questão de criação, na verdade. Eu não posso dizer que, por exemplo, o Tom Zé é ruim, mas eu odeio. Eu crio o conceito, crio a linha melódica, a harmonia, e os rapazes trazem arranjos para cada um dos seus instrumentos especificamente. Eu estudei música por bastante tempo ainda estudo, e consigo enxergar os pontos fracos da música que eu quero criticar, da música que eu quero contestar. Na verdade, mantendo um pé no tradicional e o resto do corpo em coisas proibidas, em elementos proibidos para a música comercial. Então, vamos lá. E aí 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 E aí